Oi, gente! Fico muito, muito feliz que vocês estão assistindo esse vídeo agora, porque esse vídeo hoje é um vídeo muito especial para mim, porque hoje posso finalmente anunciar que tenho a minha própria lojinha e que vocês podem comprar umas produtinhas minhas que eu fiz para vocês. E já estou usando uma coisa da loja, isso é uma camiseta para homens e pensei muito o que eu posso fazer e decidi fazer um design com os nomes de cidades do Brasil e da Alemanha e o meu nome, muito pequeno, não queria fazer algo com o alemão ou algo. Queria fazer algo que fala sobre o tema do canal, que é a combinação da Alemanha e do Brasil, e por isso coloquei os nomes das cidades, Munique em cima, claro, essa é a minha cidade. Depois temos São Paulo, porque foi a primeira cidade no Brasil que visitei, onde cheguei nas viagens. Depois temos Berlim, uma cidade que gosto também. Berlim, uma cidade da minha avó. Depois temos o Rio de Janeiro, linda cidade que eu gosto muito também, vocês sabem. Depois temos Köln, Colônia. Colônia, o estado de onde estão os meus pais. Depois Salvador, também já estava em Salvador. Depois Hamburgo, cidade no norte da Alemanha, que também é muito muito linda. Depois temos Recife, no nordeste, onde também fiquei quase dois meses na minha primeira viagem no Brasil. E depois o alemão. E tem produtos diferentes com esse design. Tem camisetas para meninas, meninos. Tem camisetas com manchas, tem manchas. Um pouco diferente do estilo também. E sempre em branco e preto. E acho que vocês podem escolher qualquer outro cor. E vocês podem dar uma olhada na loja. Vocês vão ver os preços, os cores, os designs, os tamanhos, etc. E espero que vocês vão gostar. Eu estou gostando muito aqui da primeira camiseta. Vou mostrar melhor para vocês. Isso agora é tamanho S em alemão. Então, pequena no Brasil. E é assim. Eu gosto de branco, com essa letra preto, com essa print preto. É um bom contraste. É muito simples, mas também muito elegante. Esportivo também. É por isso que decidi fazer assim. Agora já tenho dor nas minhas pernas porque estou assim. Então, acho que não tem mais para falar. Vocês podem dar uma olhada na loja. Espero que vocês vão gostar dos produtos como eu gosto. É muito legal para fazer como presente. A loja fica aqui na Alemanha. Então, se vocês querem comprar algo, tem que mandar ao Brasil. Mas também funciona. Ou vocês conhecem alguém aqui na Alemanha e ele pode comprar e mandar para vocês. Então, vai dar tudo certo. Então, estou muito, muito ansioso. Sempre foi o meu desejo de fazer algo assim para vocês. E agora o canal já é tão grande e queria fazer algo para vocês assim. Espero que vocês vão gostar. E talvez vocês também vão usar uma camiseta ou uma caneca ou uma mochila da loja. Seria muito, muito legal. E se vocês compram algo, vocês podem tirar uma foto, postar no Instagram, no Facebook e no Twitter com o hashtag Loja do Alemão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.